Olá, boa tarde. Resgate a sua beleza. É isso que vai se tratar essa live de hoje. E eu já vou abrindo aqui com o grisalho, porque hoje eu também vou falar de grisalhos. Vou falar dos cabelos longos para as mulheres 50 mais ou 40 mais. E vou dar uma pincelada aí nos estilos, na moda e como a gente pode e deve. Como a gente faz para ser chique. É isso que a gente quer. Então, olha que linda essa aqui. Essa é o grisalho. São vários tons de grisalhos, na realidade, que a gente já tem nas laces. Olha aqui. Perfeição. Eu coloquei ela bem despretensiosa, não tinha me visto, mas agora que eu olhei... Essa é a On Point, como está escrito aqui do meu lado. Embaixo tem o WhatsApp, não sei se vocês conseguem enxergar. Eu estou aqui no Insta e no Face simultaneamente. E vai para o YouTube também. E ali tem os contatos, então, das consultoras da nossa loja física, que a gente tem no Rio de Janeiro. Da nossa loja em São Paulo, ali nas minhas redes sociais. E nossa loja aqui em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre. Tudo que eu estou mostrando tem em todas as lojas. E aí eu vou falar um pouquinho dessa... De como a gente pode entender um pouco melhor e resgatar essa beleza. Porque vocês já se viram? Eu vou falando, mas eu vou tirando também, tá? Porque senão eu fico só falando. Deixa eu mostrar aqui que daí eu vou entrar no assunto. Eu estou simplesmente apaixonada e encantada por essa On Point. Vou mostrar um pouquinho ela e daí eu já vou entrar no assunto. Olha a On Point que maravilha. Ela tem essa lei, essa transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. Então quem te olha de cima vai ver este fio a fio implantado. Isso é um acabamento impecável. Esse valor aqui vocês podem fazer com 15% no PIX ou no depósito. Que é um excelente desconto. Ou então pode fazer em até 12 vezes. 12 vezes a partir de R$ 2.000. E 15% de desconto no PIX ou no depósito a partir de R$ 1.000. E as consultoras vão ter todas as suas dúvidas pelo WhatsApp. Além das lojas físicas. E também pelo site. E também vocês vão ver vários vídeos meus explicando, falando e contando. E tirando e colocando. Tudo isso. Eu vou trocar aqui pra vocês verem a facilidade que é trocar. E por que é tão importante a gente ter um recurso como esse. Um acessório como uma lace. E aí eu vou começar falando também porque a gente tem vários momentos da nossa vida. Quando tinha 20, quando tinha 30, quando tinha 40, quando tinha 50. Enfim. E se tu for resgatar tuas fotos lá atrás. Tu vai perceber, tu vai achar. Nossa. Como eu tô... Tava horrível. Como não? Ai que ridículo. Ai eu usava o cabelo assim. Usava o cabelo assado. Usava maquiagem assim. Maquiagem assado. É que são os momentos e os estágios que a gente vive. Então cada momento a gente vai ter um estilo diferente. A tendência da moda. Tudo isso. E aí, isso que eu quero dizer é que as coisas mudam. E a gente tem que seguir esse fluxo. A gente não pode parar. Tudo que é muito básico não transfere nada de novo. Nada de interessante. Porque se torna sempre básico. Que informação vai trazer? Nenhuma. Então fica naquele... Aquela coisa sempre igual. Sempre a mesma coisa. Olha só. Pouco interessante. Olha que perfeição. A que eu vesti antes era grisalho. São vários tons de grisalho, como eu falei. E as consultoras estão online aqui comigo. E elas podem responder para vocês. E vocês já podem até, inclusive, já adquirir com elas. Elas mandam um link para vocês. E enviam. A gente envia para todo o Brasil e para fora do país. A gente tem muitos clientes para fora do país. Principalmente Portugal, Espanha. Onde eles se comunicam, né? Entendem a nossa língua. Se comunicam. Como a gente, então, facilita bastante. Mas a gente entrega para vários brasileiros e vários países. É bem bacana, né? A comunicação, principalmente no Facebook, é uma coisa maravilhosa. É assim, estrondoso. Então essa aqui é a grisalha que eu vesti. Está vendo que ela tem o chanel de bico. O corte dela é o chanel de bico. A nuca é mais curtinha. E aqui o chanel de bico. Vou mostrar também como é que a gente veste ela depois. Eu estou usando um rabinho bem básico. Porque para mim, na live, é mais fácil eu ficar trocando. Então eu vou mostrar depois para vocês. Mas olha aqui. Ela tem... Deixa eu explicar para vocês uma característica, tá? Ela tem essa transparência bem na divisão. Para ela ter este caimento aqui. Hoje mesmo eu estava conversando com minha amiga, a Brigida. Encontrei com ela e ela estava me mostrando que tinha cortado a franja. Que não sei o quê. E aí ela usa o nosso coque. Porque ela diz que toda vez que eu vou trabalhar, notar na agenda, ela diz que meu cabelo todo cai. O cabelo dela é bem fino. Então ele cai no rosto. Ela diz assim, olha, então eu estou sempre com o cabelo preso. Enquanto a gente está com o cabelo sempre preso, se a gente não colocar um acessório, e eu vou mostrar ainda hoje, os rabos de cavalo, os coques, enfim, a gente está sempre igual. A gente está sempre... parece uma arrumada. Então ela estava falando justamente isso. E aí vem a construção. A ideia da construção dessas lasers. Elas têm cada uma, e aí são uma centena de modelos diferentes que vocês vão encontrar nas lojas, que é um paraíso essas lojas, vocês vão perceber que cada uma tem uma funcionalidade. Assim, o cabelo, ele é repartido dessa forma porque o caimento é deste. Então todas elas são construídas, tem todo esse detalhe, esse acabamento na construção, nas tonalidades. Então são realmente impecáveis, né? É fio a fio implantado, é o que tem de melhor no mundo, é a linha da Raquel Welch. E essas que eu estou vestindo agora, dessa On Point, é da Raquel Welch. Aí se tu for calcular o teu cabeleireiro com um cabelo desses, com a praticidade de tu fazer e colocar e de tirar em casa, sempre que tu quiser, numa viagem, enfim, o tempo todo, todos os dias, transmitindo elegância, transmitindo como tu é chique, como tu é sofisticada, é fantástico. Mas hoje então, essa live vai ser o resgate da sua beleza e eu vou explicar um pouquinho porque realmente da importância das leis. Eu falo muito do grisalho e tal, mas vou falar e vou explicar um pouco mais sobre os cabelos longos na idade mais avançada, se isso é uma... Se as mulheres devem ou não devem, enfim, cada um julga o seu. Claro, o espelho é o teu melhor julgamento, mas eu vou explicar um pouco sobre o cabelo, né? O nosso cabelo e a importância de um acessório como esse. Então, a on-point que eu tô vestindo, essa aqui é a cor mel, eu tô me amando, olha que chique, maravilhosa. Eu vesti ali antes a grisalha, essa aqui é um chocolate, é a 4,6, e aí eu vou vestir pra vocês verem como fica sofisticado também no cabelo castanho. Eu vou tirar essa aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vesti. Eu tenho um vídeo lá nas nossas redes sociais, eu explico direitinho como é que eu visto ela. Quando eu vou vestir para sair, eu faço duas cachuchas aqui embaixo, e aí eu coloco uma com um grampo, outra com outro grampo, faço tipo uma toca, né? Quem sabe, antigamente, fazer aquela troca de grampos? Mas eu só preciso de dois grampos e duas borrachinhas. Quando eu faço a live, eu faço só um cabinho, porque eu tenho que tirar e colocar ela muito rápido. E aí, se eu coloco o grampo, ele vai cair, então eu vou ficar passando muito tempo aqui tentando ajustar ela, colocando os grampos e tudo mais. Então, eu faço assim de forma bem rápida. Já saí, claro, que na rua, com o rabinho mais baixo. Você vê o cabelo, quando ele tá mais curto, não aparece nada, não fica nem volume. Mas, enfim, fica a critério de cada um. Então, não precisa ter nenhuma grande habilidade pra vestir a lace, porque ela é muito fácil. Ela é super elástica. Mas aí eu tô falando, eu não tô falando de todas as lace. Eu tô falando da Raquel Elche, da Eva Gabor, que eu trouxe aqui, e da Hairdo, que são as marcas que HD, que a gente representa no Brasil com exclusividade há quase 14 anos. Então, é o número um no mundo. São essas marcas que eu tô falando pra vocês, principalmente a Raquel Elche, que é ícone de beleza e tudo mais. E o nome já diz tudo, né? E eu vou fazer um vídeo também falando, explicando, que a nossa querida Raquel Elche não se deixou este ano. Mas eu vou contar um pouco da influência dela, qual é a real influência dela na marca, e o legado que ela deixou. Porque vai seguir a marca dela com os estilistas que trabalharam com ela ao longo desses 20 anos, né? Com essa marca das lace. Vou vestir agora a 4 e 6, pra mostrar pra vocês como fica sofisticado na cor escura. Esse Chanel super, super chique. O Chanel nunca sai de moda, né? Mas olha que chique. Mas aí vocês vão ver que tonalidades mudam, né? A gente também tá sempre lançando tons novos, cores novas, com mechas novas. Porque sempre tem um movimento. E a gente pode seguir não só com a roupa, mas com os cabelos também nessa tendência de moda. Olha que maravilha. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha que show. Que acabamento perfeito. Eu não precisei fazer escova, não precisei fazer nada pra ela chegar assim. Eu tirei da caixa e vesti ela. E aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu mantenho ela? Eu tenho o shampoo e tenho o condicionador Wig Perfeita, que é exclusivo da HD. Foi produzido e formulado aqui no Brasil. E ele tem uma formulação própria pra deixar o fio mais solto e o fio bem levezinho. Então tem mais ceramidas. É todo um estudo, né? Foi uma fórmula patenteada e passou pela Anvisa. E aí a gente tem nas lojas também pra oferecer pra vocês. Aí ela vai ficar bem soltinha. Eu tenho vários vídeos meus explicando também. Então é bem legal porque vocês têm todos os produtos que vocês precisam pra facilitar o cuidado com elas. Essa aqui aceita calor. E daqui a pouco se tu quiser passar uma chapeia e deixar ela mais lisa, pode deixar. Mas o que que eu faço? Eu tenho essa, por exemplo. Aí eu tenho uma cacheada. Aí eu tenho mais longa. Eu tenho mais curta. Eu não faço alteração nelas, nas laces. Eu troco a laces. É mais fácil do que tu ficar alterando sempre a tua. Porque te dá trabalho, né? E a ideia da laces é justamente essa. Não te dá trabalho. Essa aqui, ó. É a 630. É um castanho com um leve... Um leve tom ruivo. Muito bonita também. São essas quatro tonalidades que vocês vão encontrar nas lojas, no site e pelo WhatsApp também. Deixa eu falar pra vocês. Quando vocês decidem, de manhã quando vocês acordam e vão olhar a roupa que vocês vão vestir. Ou eu, por exemplo, escolho de noite. Faço já minha seleção. Porque eu saio da academia, já tomo banho na academia. Então já sigo meu dia. Quando vocês fazem essa escolha, a mesma coisa é o cabelo, é a lace. Porque eu digo, conforme tu acorda, o teu humor, tu vai usar o teu cabelo. Quando vocês decidem a roupa, decidem o cabelo, vocês estão decidindo como vocês vão ser tratadas naquele dia. Como as pessoas vão te ver. Eu sempre falo disso. Se tu te cuida, as pessoas vão ter um cuidado a mais contigo. Elas vão entender quão especial tu é. Então, esse cuidado, essa atenção, isso é muito real. Isso acontece no dia a dia. Quando a gente pensa, ah, não vou fazer nada. Não, não. Isso tudo tá influenciado no teu dia a dia, no teu humor, na tua autoestima, na tua representatividade. E aí, o cabelo vem muito nisso. Porque ele, realmente, é o item mais transformador que tu tens, aparentemente. Tu pode estar com um vestidinho bem simples, mas se tu tá com o cabelo bem arrumado, o impacto é totalmente diferente. Assim como também, tu pode estar maravilhosa, mas se tu tiver um cabelo bem bagunçado, um cabelo, aquele rabinho que a gente faz quando vai arrumar a casa, não. Realmente não dá. Aí não impacta em nada. Deixa eu falar uma coisa. Júlia, tenho uma pausa aqui devido à baixa qualidade da conexão. Não sei se... É nesse aqui, ó. Esse. Vamos seguir. Eu vou tirar, então, a on-point e vou vestir... Eu vou vestir um outro modelinho. Deixa eu ver qual modelinho que eu vou usar. Porque eu quero vestir um grisalho de novo. Ah, vou vestir a nele e topo. Então, eu vou explicar também uma coisa aqui pra vocês entenderem. Conforme é a transparência dela, os valores mudam em função do tempo e da produção dela. Então, o tempo que ela demora pra ser produzida. Essa aqui é uma intermediária on-point, porque ela tem uma lace pequena na parte superior e na parte frontal. A que eu vou vestir agora, ela é totalmente full lace. Mas é fio a fio implantado, com toda uma qualidade. Tem todo... Olha só. É como se o fio estivesse saindo do teu couro cabeludo. E a distribuição e o movimento desse fio é exatamente... Bom, o mais natural que existe é. Exatamente como é o teu fio crescendo o couro cabeludo. Então, essas demoram muito mais pra ser feitas. E essas, então, tem um valor agregado um pouco maior. Vou mostrar outras de construção bem básica depois. E também tem promoção com 40%. Então, tem pra todos os gostos, todos os perfis. Mas eu tenho que mostrar pra vocês o que a gente tem de mais top, que são as full lace. E aí, quando tu experimenta uma, tu não quer mais as outras. Mas a gente sempre quer o melhor. E é, de fato, né? Vamos ser pra ela. Mas eu vou mostrar outras que têm a mesma funcionalidade. Que vão te deixar linda, maravilhosa, arrumada sempre. Mas que têm uma construção mais básica. E que são valores bem mais baixos, tá? Deixa eu começar, então, com a grisala. E eu vou explicar um pouquinho o grisalho. E te contar uma historiezinha. Então, eu vou vestir aqui a Lady Tom. Nesse tom de grisalho. E vou mostrar as cores que a gente também tem aqui. A Lady Tom, ela, de certa forma, ela é um chanel. Mas ela é mais que picadinha. Então, ela, tu pode vesti-la como um chanel. Ou então, quer ver? Vou mostrar aqui. Consegue fazer penteadinhos diferentes. Estilos diferentes. Ela é mais versátil, na realidade, do que um chanel básico. Então, aqui eu tô praticamente com o chanel. Olha que linda. Eu mesmo... Eu me encanto. 14 anos e eu continuo me encantando. Olha atrás. Como é que ela é? Deixa eu mostrar aqui. Ela tem um repicadinho. Mas eu posso baixar também. Olha que linda que é. Ai, maravilhosa. E aí, eu posso também botar, se eu quiser, atrás das orelhas. E puxo a franjinha. E faço um estilo completamente diferente. Fico até mais jovial. Posso também fazer o chanel só de um lado. Puxando aqui do outro. Ou então, não. Oi? Leriton. O valor da Leriton tá ali atrás. Fazer um voluminho a mais. Fazer aquele corte mais francês. Ou vamos baixar ela. E aí, como ela tem a transparência toda a parte superior. Eu posso também dividir o cabelo pro lado que eu quiser. É o que tem de top. São essas com a lace. Com a transparência. Mas lace não quer dizer peruca. Peruca é toda sal. Né? Mas a lace é a transparência. Então, quando a gente pega um modelo, por exemplo. Deixa eu ver. Um modelo como essa aqui. Eu não deveria dizer que ela é uma lace. Porque ela é em construção a máquina. É machine made, como a gente fala. Mas, como se diz agora, que ela é lace. Enfim, a gente fala. Mas, enfim. O nome real que a gente deveria usar hoje é wig. É o nome americano. Porque essas são todas americanas. E que esse nome... E na realidade, né? A gente não pode americanizar. Mas a gente tá querendo dizer que o produto é novo. Que é uma repaginada. Que é uma tecnologia empregada. Que é totalmente diferente daquilo que tu imaginava que a vovó usava. Que a vovó usava era aquilo. Hoje é outra coisa. Mas deixa eu falar um pouco do grisalho. Antigamente, se tinha essa ideia de que a mulher, quando ela aderia ao grisalho, ela cansou de usar tinta. Ela quer abandonar as tintas e assumir o seu grisalho. É. Era. Na época, né? Isso. Vamos lá falar de década de 80. Pra baixo. Era quando a mulher realmente, assim, tipo, digamos, entregava chuteiros, né? Dizendo como as gurinhas aqui do sul. Entregava chuteiros. Agora eu me aposentei, vou cuidar dos nerfs, me cansei, não vou mais me arrumar, eu tô bem, vou usar abrigo o dia todo. Quantas avós nossas não usaram abrigo o dia todo? Ou depois dos 40, ou a partir dos 40, não usavam marrom, preto e cinza. Era assim. E aí, o grisalho entrou nessa onda como sendo um relaxamento, né? Relaxou, entregou, não parou de sensualizar, acabou a história. Hoje, já vem uma tendência de assumir os brancos, porque justamente é muito chato tu ficar pintando o cabelo toda hora, né? E lá na HD, eu tenho que lembrar vocês, que vocês têm uma maquiagem capilar pra cobrir os fios brancos. Com nanotecnologia maravilhosa, vocês podem perguntar aí pras consultoras que elas vão explicar. Eu não trouxe hoje aqui, mas trago outro dia. E aí, então, isso retrata aquela coisa antiga, aquela coisa chata, né? Aquela coisa... Ai, se entregou, tá desarrumada, né? A mulher tá cansada, ela se aceitou do jeito que ela é, enfim. Mas, como eu tava falando, hoje a gente já adaptou o cabelo grisalho como uma coisa muito mais fashion, né? Muito mais ligada à moda. Só que pra tu ter isso, tu tem que ter um corte mais moderno. Tu tem que pensar que também um cabelo claro, com a tua pele clara, porque a gente fica mais pálido. E mais pálido a gente fica, né? Tipo, com uma impressão mais ruim. A gente tem que caprichar na maquiagem. Aí também trouxe aqui, que lá na HD a gente tem os cílios costiços, eu uso todos os dias. Uso várias vezes o mesmo. E aí a gente tem... Eu trouxe um bem pequenininho, mas a gente tem uma outra marca também, que a gente... Que são os que eu uso, por isso que eu recomendo. E aí ele dura o dia inteiro, e às vezes até durmo com ele, esqueço. Mas é fantástico, porque dá uma impressão, dá um visual completamente diferente, né? Tu já tá mais maquiada. Não precisa mais botar tanta maquiagem. Hoje em dia a gente não usa mais tanta maquiagem, que não é pra dar aquela impressão pesada. A gente até envelhece com muita maquiagem. Então os cílios costiços, uma base, um blush, um batomzinho, já dá um... Nossa, um outro impacto. O fio grisalho também, por sua vez, ele também é mais difícil de domar. O nosso fio grisalho, não o da Lens. Porque ele é mais grosso, ele é muito mais rebelde. Então o ideal é ter um corte que seja moderno, mas ao mesmo tempo que tu vai ter que fazer escova todos os dias. Tu vai ter que ter uma habilidade e vai deter um tempo sim, porque vai dar mais trabalho. Então usar o cabelo grisalho, claro que vai te economizar no teu tempo da tinta, mas ele vai te dar trabalho. Vai, né? Não adianta, não é mágica isso. A mágica tá na Lens. Vocês viram como eu botei rápido? E aí eu tô com o cabelo que tem uma textura, olha, super saudável, como se tivesse hidratadérrimo, né? E eu mostrei ali, vocês vão cuidar com o nosso shampoo e condicionador, que é super fácil. Vai lavar na pia do banheiro, né? Lava de noite, de manhã tá seca, não precisa lavar todos os dias. Vai lavar de acordo com o teu uso. E tu vai tá simplesmente exuberante. Tu vai ter uma quantidade de cabelo super adequada, porque afinal de contas tu vai escolher o modelo que tu quer. O corte que tu quer. E a quantidade de cabelo, porque cada corte também tem uma quantidade maior ou menor de cabelo. E aqui eu também posso dar uma diminuída se eu quiser. Olha. Ou dar aquela prumada. Olha como já ficou sofisticado. Às vezes tem gente que não gosta de volume e acha que eu sou uma louca. Mas é uma louca muito bem, porque eu adoro isso aqui. Entende? Então mesmo que vocês vão, mesmo que vocês pensem em aderir ao grisalho, eu tenho amigas minhas que já estão no grisalho, tu tem todo um trabalho. Existe um trabalho sim. Não existe nada mais fácil do que vestir uma lace. Então tu pode ter o teu grisalho e usar uma lace naqueles dias que teu cabelo tá com uma vontade assim. Ou não tá com vontade. Acordou de mau humor. Ou então simplesmente aderir a lace todos os dias. Como sim, a gente tem várias clientes que tem vários modelos e várias cores diferentes. Eu faço isso. Eu uso várias cores diferentes. Então a gente, quando se preocupa com o cabelo, a gente também tem que pensar, e aí eu peço pra vocês encaminharem essa live aí pras amigas, que existe facilidade que vocês nem fazem ideia. Vocês nem têm noção de que aquele cabelo bonito que vocês estão vendo naquela mulher sofisticadérrima, chiquérrima, é uma lace. E lace é um acessório de moda, né? Porque tem todos os cortes e tonalidades, como eu falei, que seguem tendências nos salões internacionais. A gente tem a Raquel Welch, que é a marca número um no mundo em qualidade, em versatilidade e em estilo. E aí, por isso que tem coleções todos os anos. A gente tá sempre lançando aqui. E é um cabelo extremamente natural. E aí eu tenho que falar outra coisa. Não é cabelo humano. Não, gente. O cabelo humano tá out. Completamente out. Esse é um fio similar ao cabelo humano. No fio True to Life ou Vibra Light ou então Flexi Light da Eva Gabor ou XL, enfim. E são fios que são desenvolvidos para as laces. São patenteados e exclusivos de cada marca. E eles pesam um terço em relação ao cabelo humano. Então, vocês pensem que eu vou ficar com dor de cabeça, com cabelo, né? Com a minha cabeça apertada, suada. Que nada! Isso aqui pesa 60 gramas. E olha a quantidade de cabelo que tem. É maravilhoso. Por isso que eu digo, peruca no tempo da vovó, esquece, gente. Hoje em dia, nós estamos falando de um outro universo. E o universo é super sofisticado, super bonito. E é isso que a gente quer transmitir, não quer? A gente não escolhe uma roupa bonita quando a gente... Pra aquele dia especial, né? Pra uma festa e tal. E o cabelo? Não pode esquecer do cabelo. E o cabelo, na verdade, hoje é a coisa mais fácil que tem. É mais fácil do que qualquer roupa. Tu veste uma lace tão rápido quanto a roupa. E vocês estão vendo. E agora eu vou trocar. Vou botar o mesmo modelo. Vou botar na cor 630, que é aquela cor que eu mostrei antes ali, ó. Que tem uma mechinha mais ruiva. E essa aqui, como eu falei, ela é full lace. Então, ela tem toda a cabeça fio a fio implantado. E a distribuição do fio é impecável e perfeita. E posso botar também pro outro lado. Olha que linda. Nem precisa de escova. Tu acha que vai precisar de um secador de cabelo e uma escova pra fazer alguma coisa aqui? Que nada. Olha os dedos ali, ó. Maravilhosa. Posso botar de um lado, posso botar do outro. Posso fazer estilos diferentes. Ai, que sonho. Maravilhosa. Maravilhosa. E as tonalidades que a gente tem dela são essa aqui que eu mostrei, 630, que é o nosso castanho com a merda cobreada. A 46, que é aquele chocolate que agora no inverno fica super bonito. Por isso que eu trouxe várias aqui nessa tonalidade. O black. Maravilhoso. E o black, dependendo da cor que tu vai usar de roupa, dá um impacto muito maior. E eu trouxe também a ruiva. Pra gente não esquecer que agora no inverno a gente tem que usar os ruivos. Ai, que fica lindo. Eu sempre que falo ruivo, eu penso no verde. Que é a cor que, né? Que fica super bem. Mas aí tem várias tonalidades. Eu já falei sobre isso nas outras lives. Que a gente tem cortes que emagrecem, cortes que rejuvenescem, cortes que combinam com determinados formatos de rosto. Combinações de cores de roupa com as cores de cabelo. Eu tenho várias lives que eu já fiz com esses assuntos. Por isso que eu não tô trazendo nessa aí, enfim. Mas vocês podem resgatar lá no YouTube ou então até no perfil aí da HD, né? No Instagram ou no Facebook. Olha que lindo. Então por isso que eu falei, esse modelo tanto tu pode usar como uma chanel. Ela é muito versátil. Como também como eu mostrei, ó. Usar atrás da orelha, faz um estilo. Mesmo que tu não goste de usar atrás da orelha. Mas se tu botar um brinco bonito, ó. Um brinco bem brilhosinho aqui. Fica super sofisticado. E aí tu pode usar ela. Essa aqui versátil, por exemplo, tu vai usar em qualquer ocasião. Porque tu vai adaptar ela. Tipo, eu falo super rápida, né? Na frente do espelho. No espelhinho aquele do carro ali, ó. Tu já faz loucuras. E aí... E aí de repente, por exemplo, se já me aconteceu. Ai, ela tá mais caidinha. Tiro, sacudo ela e visto de novo. E aí ela tá maravilhosa. Esplendorosa. E com esse acabamento. Essa perfeição. Única. 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 Vamos vestir agora uma outra mais... Pá, queria vestir uma louca. Pra falar dos longos. Vamos ver o que a gente tem de longo aqui. Vou vestir a Cher Style. Tá, Júlia? Vou vestir a Cher Style. Essa aqui é qual? Não, a Portrait Moulton, tá? Vou tirar essa aqui. Vou vestir a Portrait. Daí que ela é um pouquinho mais compridinha, eu já posso falar. Sobre os longos. A Portrait... Eu tô trazendo os castanhos. Principalmente em função do inverno. Porque os castanhos, eles impactam bastante. Porque a nossa pele tá um pouco mais clara. Então, vai ficar bem bonita. E essa cor aqui é uma das cores novas. Ela é castanho escuro com uma mecha chocolate. Também é uma cor que veio agora nessa tendência do ano de 2022. E a gente logo, logo tá lançando modelos novos também. Mas a gente já tem novidade aí que a gente lançou na coleção de verão. Acho que a gente lançou em dezembro a campanha. Vocês devem ver ali nas redes sociais. Bernadette, Ana Lúcia, Joana, Maria, Juciara de São Paulo. Hermelinda. Tudo bom, gurias? Vamos agora falar dos cabelos longos para as mulheres com 50 a mais. E por que que a gente deve usar uma lace quando a gente quer mudar o estilo? Quando a gente quer usar um longo, por exemplo, por que usar uma lace? Por que é melhor usar uma lace? E o cabelo longo, ele, é sofisticado para as mulheres com mais idade? Então, vou falar, vou explicar para vocês. Ai, mas olha aqui. Primeiro, deixa eu me arrumar. Esse é um chanel mais curto do que a On Point que eu vesti lá no início. A construção dela, deixa eu pegar aqui. Ela tem outra construção agora. Ela é transparente, ó. Ela tem uma transparência que começa aqui embaixo. Olha, que perfeição. E aí ela vem de têmpora a têmpora. E a parte superior também é toda fio a fio. Ou seja, então, eu posso tanto botar essa franja para um lado como para o outro. Eu não tenho, por exemplo, um corte tão engessado como eu tenho ali na On Point. Mas sendo que a característica da On Point é aquela. Olha que lindo. E olha este comprimento. Que maravilha. Hoje nós estamos falando de mulheres chiques. E aí, por isso, o chanel. Mas eu vou vestir aí uns pixezinhos. Vou vestir também o topo. E vou vestir rabo de cavalo. Tudo isso que as mulheres estão usando e arrasando aí. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Deixa eu botar aqui. Olha só. Quando a gente... Vocês mulheres com 40 a mais já sabem disso. Eu já sei. Eu vejo na prática. E já usei todos os cremes possíveis até realmente a informação entrar em mim e dizer assim, isso também aconteceu contigo. Nosso fio, depois dos 40, fica mais ralinho. Fica. É questão hormonal e tudo mais. Ele fica mais fino. E as pontas ficam mais ralinhas. Não só a parte superior, onde a gente perde. Tem mulheres que perdem mais, outras menos, enfim, né? Mas ele fica mais ressecado, mais arrepiado. Fica mais frisado. Então, a gente daí recorre a tantas tintas e tal. Então, a tinta também, ela encorpa o fio e o fio fica mais grosso. Fica mais difícil de domar. Não tem mais aquele caimento que tinha quando a gente era bem mais nova. Então, quando a gente usa o cabelo longo, depois de uma certa idade, o cabelo não é mais o mesmo. O cabelo não é mais aquele cabelo bonito. Não tem mais aquele brilho. Não tem mais aquele caimento, aquele volume. Então, por isso que a gente fala, por isso que, na realidade, existe essa teoria de que mulher, depois de uma idade, não pode usar cabelo longo. Claro que ela pode usar. Ela pode usar o que ela quiser, né? Mas, muitas vezes, claro, se ela tem um cabelo forte, bonito, ótimo, né? Mas, não, é todo mundo que tem esse privilégio. Eu, por exemplo, não tenho. E eu, às vezes, quero usar, né? Mas é muito difícil eu sair com o meu cabelo mesmo. Muito difícil. Então, o que que a ideia é? Tu usar isso, por exemplo, a lace. Porque ela vai ter o fio hidratado, a quantidade, como eu falei. Ele vai ter esse brilho, esse vício. Vai ter essa transparência, esse acabamento. Porque não existe mais aquela cara de peruca. Aquela coisa. O que que ela tá usando? Não. Hoje, gente, vocês olhem aí, olham nos filmes, nos blogs aí das famosas. O que que elas usam? Elas usam lace. E elas estão sempre maravilhosas. E são que nem camaleão. Elas trocam. Um dia usa um coque, outro dia usa um rabo, outro dia usa um cabelo desse tamanho, outro dia usa um cabelo curtinho, outro dia é comprido, outro dia não sei o que. Faz uma transparência. Isso é muito fácil com as lace. Vocês estão vendo eu aqui, já tô trocando várias, né? Já tô fazendo e acontecendo. Então, a solução realmente é tu usar uma lace. Show. Teu cabelo vai aparentar ser mais forte e vai aparentar ser como era antes, como ele era quando tu era novinho, né? Cabelo bonito, cheio. E o que tu vai economizar? Em creme, em escova, em cabeleireiro? Nossa! A lace se paga assim, ó, rapidinho. Me engasguei de uma forma. Deixa eu botar outra cor. Ai, desculpa, mas... Vou precisar de mais água, cheio. Essa cor aqui, eu vou falar agora, meio chorando, mas já tô melhor. Essa cor aqui é castanha com mecha cobreada, ó. O que ela dá também um brilho, porque ela tem essa mecha mais clara. Eu vou vestir ela pra vocês verem, principalmente na parte da frente, onde parece mais essa cor dessa mecha. Então, vocês viram que, assim como a franja também, ai, mulher, depois de uma idade não pode usar franja. Claro que pode usar franja, óbvio. A franja, ela remete a alguma coisa mais angelical, a um estilo mais angelical, a um estilo sedutor. Sim, e por que não, né? Não existe mais um estilo de mulher. Agora, existem vários bichos e vários estilos de mulheres. E quando tu pensa assim, qual é o meu estilo, é o espelho que vai te dizer. Tu vai lá, veste, veste a lace, lá na loja, por exemplo, olha no espelho, passa pra cá, passa pra lá, põe atrás da orelha, põe pra frente, e aí tu vai te identificar e vai ver qual é o teu perfil. Qual é o que te faz feliz e o que te representa. E hoje a gente também tem que pensar na praticidade e na facilidade. Por isso que a gente fica ali trabalhando com aquele fio, botando talvez mega hair, danificando cada vez mais o teu cabelo pra ele ficar longo, bonito e perfeito, mas tu esquece que tu botou o mega hair embaixo, que ele tá lindo embaixo, mas em cima ele tá ressecado, ele tá ralinho. E aí tu vai colar um monte de peça, vai costurar um monte de peça. Não, tu vai vestir uma lace como eu tô vestindo agora e não vai estragar em nada teu cabelo. Muito pelo contrário, vai ficar forte, né? Não vai sofrer com poluição, com sol. Não, deixa que a lace que sofra. Tu tá plena e absoluta. Pode até poupar o teu cabelo com tinturas, porque aí tu pode espaçar um pouco mais a pintura também. E aí tem todas essas facilidades que vão agregar no uso da lace. Deixa eu trocar de modelinho, mas deixa eu só falar. Então, essa aqui foi a Portrait Mode. Maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês atrás. Eu tô com o meu cabinho aqui. Mas olha que graça. E vocês podem adquirir com 15% de desconto no PIX ou no depósito, em qualquer valor a partir de R$ 1.000. Ou então, em 12 vezes a partir de R$ 2.000. Então, são belíssimas oportunidades. E eu ainda vou mostrar a promoção hoje. Rabo de cavalo e topo. Deixa eu trocar então aqui o modelinho. Agora eu vou pra um outro modelo, que é da Gabor. É um lançamento da Gabor. Que é o Cher Style. Deixa eu pegar aqui, ó. É um outro chanelzinho. Deixa eu colocar aqui. Não tem gris... Tem um acinzentado aqui, puxando pro brisário. Vou vestir essa aqui. Hoje nós estamos no chanel. Dá pra escolher o chanel. Deixa eu mostrar pra vocês a transparência dela também. É frontal e na divisão do cabelo. Essa aqui é da Eva Gabor. É a mesma fábrica da Raquel Elche, tá? Mas são outros estilistas. E ela... Esse aqui é o fio Flexi Light. Ele não aceita calor. Embora tu não precise modificar esse modelo, porque é um modelo curto. E... Deixa eu mostrar aqui como é que ele é. É um outro estilo. De Cher. Essa é a Cher Style. Tinha opulência aqui também hoje. Tá. Olha que graça. Acho um chanelzinho bem curtinho. Aí deixa eu mostrar. Então, essa aqui é a Cher Style, que é o modelinho novo da Gabor. Mas aí veio também um modelinho. Veio mal. Eu trouxe aqui um modelinho, que é o Opulence. Pra vocês verem um pouquinho só da diferença. A construção delas é exatamente igual da toca, né? Essa construção aqui. E essa aqui é a Cher Style. Nós temos as tonalidades loiras. E na Opulence eu tenho o Grisalho e os Castanhos. Olha aqui. Então, com nuance na raiz, sem nuance. Ai, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é a tonalidade 1416, que é um mel com um esfumaçado em cima. Eu vou vestir essa aqui pra vocês verem. E daí vou pra Opulence, que o corte é um pouquinho diferente. Então, tu imagina assim. Eu tô mostrando hoje só a Chanel. Que é o que a gente tava falando. De modelos chiques. Resgatando a tua beleza, vamos agora para o básico. Quando a gente quer rebuscar, a gente rebusca. Daí eu trago as cachias. Olha. Essa aqui é a Cher Style. E aí agora eu vou trocar rapidinho pra Opulence. Pra mostrar pra vocês que a Opulence... Essa aqui é curtinha na nuca, mas a Opulence é mais... Deixa eu tirar assim, ó. Pra mostrar pra vocês. A Opulence tem um fio um pouquinho mais pesado. Mesma construção, mesma coisa. Põe ali a Opulence. E aí ela tem um chanelzinho de bico. Como aquela on-point que eu vesti lá no início. Só que ela é curtinha. Como ela tem transparência aqui nessa divisão e na frente. Então ela já tem esse caimento certo. Olha que chique. Chique é, irmã. Chique é, irmã. Se eu deposto 15% a partir de mil reais. Aí, por exemplo, assim. Eu mesma já passei por isso. De ir no salão de beleza. Mostrar a foto e dizer. Eu quero este corte. O corte bem chanelzinho assim. O que que o cabeleireiro, muito experiente, me disse. Tu nunca vai ter este volume. Esse volume aqui, a gente não vai ter no nosso cabelo. Nosso cabelo vai ficar linguadinho. Mesmo tu faz aquela escova. Dá aquela aprumada. Tu sai na rua. Pega um vento. Pofete. Mas na lei, isso não vai acontecer. Porque daí ela vai ficar sempre maravilhosa. A menos que tu dê aquela chatadinha, né? Tipo, acordei de manhã. Vou ali pegar o jornal na porta de casa. Isso nem existe mais. Ai, não tô arrumada. Quero parecer assim. Não, tô passeando com o cachorro. Aí. Vou sair pra trabalhar. Vou sair. Tô arrumada. Tinha uma vizinha que usava fanfare. E ela levava o cachorro dela às seis horas da manhã. Às seis e pouco da manhã. E quando eu levava minha filha no colégio, eu passava por ela. Bom, era a mulher mais sofisticada que existia. Acho que o dia inteiro. Mas realmente, aquele horário assim, era surpreendente. Ela maravilhosa. Aquele cabelo lindo. Todo de bestas. Lindo. Então, a opulência eu também tenho no risalho. Deixa eu ver. E aí, vou mostrar as opções de cores que tem dela. O tamanho da touca dela é bem... Ele é average. Então, ele é um médio universal. Então, vocês não se preocupem com o tamanho. Vocês vão comprar online. Enfim, não se preocupem porque ele tem esse velcro. E aí, com o velcro, tu consegue diminuir ou aumentar o tamanho dela de uma forma muito, muito, muito rápida. É muito tranquila. E ela é toda elástica. Hum, maravilha. Tem tons de grisalhos mais claros e mais escuros nas lojas. Vocês podem falar com as consultoras que estão falando aí com vocês e elas vão mostrar as fotos e tirar as outras dúvidas de vocês. A Margo, a Maria, a Sandra, a Adriana, a Antônia, tudo bom, gurias? Acabei de chegar do médico, usei a da Raquel. Ai, que show, Antônia. Que show. Arrasou, né? Tenho certeza. Tenho certeza. Olha que maravilha. Eu ponho, às vezes, uns lembretes pra mim não esquecer, porque senão eu fico falando e daí me passo. E aqui, ó, já passou 40 minutos e eu não mostrei as promoções aí. Vou mostrar as promoções agora, tá? Mas olha que show. E deixa eu mostrar como ela é bem curtinha. Diferente da Sherry Style, ela é bem chanelzinha e bem batidinha aqui, ó, na nuca. Então, são características diferentes. Hoje a gente tá no Chanel, mas semana que vem eu vou falar dos pilares da elegância e vou mostrar daí modelos cacheados ou uma variação maior, tá? Mas cada vez a gente faz uma coisa diferente. Deixa eu mostrar a primeira promoção, que é a Dash. A Dash, essa aqui é um tom de loiro, ela é da Gabor e ela é de construção básica, que eu falei, ó. Ela aqui não teria uma lace de transparência. Ela é uma wig, ela pode se chamar de lace, mas a lace quer dizer transparência. Mas ok, isso é mais educacional, né? Quer falar que é lace? Pode falar que é lace. Então, essa aqui é a Dash. A Dash tá com quantos por cento? Vamos ver, a Júlia vai colocar ali. Tá com 40% de desconto. Tá saindo por 686, olha só que barbada, né? E tem várias tonalidades que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou vestir direto a loira. Ela é um pixie, um corte pixie. O corte pixie, tu pode usar um gelzinho, pode usar ela assim como tá. Tu pode arrepiar ela mais, né? Tu pode fazer o estilo que tu quiser. Pensa bem, sempre assim, ó. O estilo bem arrepiado, bem louco, assim, ele combina com determinados perfis de pessoas. Por isso que eu digo, quando tu te olha no espelho, tu vai identificar o teu perfil. Porque se tu, por exemplo, é uma pessoa muito básica, muito tranquila, gosta de coisas muito discretas, tu vai te olhar, tu não vai te achar. Não, isso não me representa. Então, por isso, né? Quando a gente fala em estilo, a gente fala disso. Mas a Dash, ela é super versátil também, porque eu fiz aquele pixie, imagina aquele pixie, eu posso apertar um gelzinho molhado, fica super bonito. Raquel mesmo fez isso em umas fotos quando lançaram uns modelos da Raquel Pixie, ela fez também e ficou super bonito. Essa aqui, ela não aceita calor, ela é da Gabor e olha que charme que é. Posso botar atrás da orelha também. A suícinha, se tu quiser cobrir totalmente a tua suíça, tu puxa, além de te alongar um pouco mais o rosto, né? Pode também botar atrás da orelha, como eu fiz, e puxar só um fiozinho pra frente. E aí, tu vai criando um pouco mais o teu estilo, mas olha que lindo. A suícinha, ela emagrece também o rosto. Muito bem. Maravilhosa, né? E com esse corte de cabelo, com essa quantidade de cabelo, que vai dar um impacto diferencial, se for o teu ou for da lace, tu vai impactar muito mais, obviamente, né? Como eu falei, esse cabelo aqui, ele não tem frizz, ele não tem nada, ele tá perfeito, ele tá ali, tu veste e pronto, não perdeu nem dois segundos do teu dia. E esse corte, por exemplo, tu vai em qualquer ocasião, tu quer um casamento, tu faz qualquer coisa, né? Porque ele, ele tá alinhado, né? As cores são perfeitas, as mechas são perfeitas. Então, esse aqui, com 40% de conta, presente de Deus. Aqui, ó, vou esconder o meu cabinho, ó, mas tá aqui. A suícinha, claro, né, como eu expliquei pra vocês, quando vocês forem vestir uma peluca, uma lace como essa, vocês façam, façam, se tem cabelo comprido, claro, façam com aquele grampo, né? Como eu mostrei, já tem vídeo lá. Agora, se vocês têm o cabelo curto, só põe em cima e deu. Pode ter o mesmo corte de cabelo, mas a gente não atinge esse objetivo, porque, como eu falei, a gente fica com menos cabelo, enfim, né, o cabelo já fica ruinzinho, já não fica mais tão bonito. Outras tonalidades, então, eu tenho o mais claro ainda desse que eu tô. Mais claro, mais claro, loiro. E depois eu tenho, eu tenho seis tonalidades. Eu tenho esse que puxa um pouquinho pro ruivo. E eu tenho esse mais assim, zentado, que ele puxaria até para um grisado. Vou vestir ele bem rapidinho. Ele não chega a ser um tom de grisado, mas ele tem uma mecha cinza. Esse aqui é o 1823, se dá pra lembrar. E olha, quando tu coloca uma lace, quando tu te vê, quando tu te vê, aqui no sul a gente fala muito tu, guia, tá? Quando tu te vê, todo mundo vai te ver. Quando tu olha e gosta e aquilo te representa, todo mundo vai te ver da mesma forma. Então, quando a gente sair de casa e a gente não tá gostando do cabelo, do look, pode ter certeza que tu não vai brilhar. Não como quando tu tá. Com tudo em cima. Quando tu pensou na roupa que tu vai vestir, quando tu pensou no cabelo que tu vai vestir, tudo isso é um conjunto, né? E isso que vai te fazer, vai realmente te representar. Olha que graça. Mas tá sofisticado, caderno? Sofisticado, caderno? Essa é a dela, tá? E olha as mechas. Isso é um grande diferencial também dessas laces pra qualquer outra marca. É a naturalidade e o pensar das mechas, da distribuição e de como elas são naturais. Porque a tonalidade fica exatamente igual a se tu tivesse pintando teu cabelo, se teu cabelo tivesse ficando bizarro e tudo mais. Então, tem toda essa naturalidade. Tirei a dash e agora eu vou para o último modelinho de promoção. Depois eu vou botar rabo e topo. Para a gente poder concluir essa lá. E agora eu vou vestir um modelinho que eu amo de paixão, que também é super versátil, que é a Anglicante, que tá com 50, com 40% de desconto também, tá saindo por R$ 686. E olha aqui a facilidade. E esses R$ 686 vocês podem fazer em até seis vezes no cartão. Fala aí com as consultoras, que elas vão te dar todas as barbadas e todas as informações direitinho. Manda o link para ti, tu escolhe a cor, ela te manda as fotos. Gente, nunca foi tão fácil. Tu nem sai de casa. Mas se tu quiser sair de casa e ir para a Desenilândia dos Cabelos, vai nas lojas, né? Que daí tem em Porto Alegre, Rio e São Paulo. Olha que maravilha. Essa aqui é a Anglicante. A Anglicante, ela tem essa franja lateral mais longa. Olha o que dá um charme. Olha que sofisticado. Ou então, tu pode também fazer variação, como eu falei, ó. Tu pode já botar atrás da orelha, deixar a franjinha um pouquinho maior. Tu consegue fazer alterações nela. Ou deixar a franja mais longa de um lado. Olha que lindo. Olha que sofisticado. Um brincão aqui, ó. Maravilhosa. Deixa eu mostrar pra trás pra vocês verem. Então, aqui é bem batidinha. A construção dela, então, é a máquina. É básica. Então, a gente não tem aquele efeito da lace, né? Da transparência. Mas ela cubre seu papel e é um modelinho clássico. É um chanel curto, super chique e fica super bem. Tem, então, a black. Tem essa castanha com mechas acobreadas. A black tem, olha, com mechinha loira. Essa é a cor 11. Tem a ruiva, que eu amo de paixão. Que eu... Ai, esse ruiva eu adoro. Essa aqui, que é a castanha, claro. Que é a cor do meu cabelo. Quando eu uso meu cabelo, é essa cor que eu tenho. E essa aqui é a ruiva. Eu adoro. Tá vendo a nuquinha dela, que bonita, ó? E aí, ela tem a franjinha um pouquinho mais comprida. Eu vou vestir a ruiva rapidinho. E já vou concluir com o rabo e o topo. Olha que linda. Eu adoro essa tonalidade. Adoro. Ela é toda de mechinha. Fica super natural. Super natural. Maravilhosa. Então, essa aqui é a Anglican. Tá com 40% de conta. Ela aceita calor. A Dash não aceita. Essa aceita calor. Mas tu não vai fazer alterações nela. Só se tu quiser agilizar, secar com o secador, enfim. Mas é maravilhosa. Tá? Vou tirar ela. E vou agora para o topo e o rabo. E aí, como sensualizar com o rabo de cavalo. Gente, é o que mais a gente vê aí nas redes sociais. A mulherada de rabo de cavalo causando. Mas antes do rabo, eu vou mostrar rapidinho pra vocês um dos nossos topos. E também tem no grisalho. Este aqui é o top of the head. O topo, ele vem com tudo. Com tudo. Explodiu na pandemia. Porque o topo, ele é um acessório. Como se tu fosse usar uma franja. Como se tu fosse fazer uma escova no teu cabelo. Ele tapa os fios brancos. Ele te dá mais volume. Ele tapa a rarefação. Ele tem milhares de vantagens. Se teu cabelo, por exemplo, não tá lavado, enfim. Tu cobre com um topo. Então, tem grisalho também. Se por acaso tu tá dizendo, ah, mas não tem grisalho. Tem grisalho, sim. E aqui eu tenho todas as tonalidades. Até o ruivo. E essa cor aqui é muito bonita. Olha aqui. O loiro com a mexinha. Fica super bonito. Aceita calor também se quiser fazer alguma alteração. Tem o black. Tem, ó. Essa aqui é a cor mel. Que as pontas são um pouquinho mais aloiradas. E tem aqui. Vou vestir um que não é exatamente a minha cor. Mas, enfim. Tem muita coisa aqui em cima. Eu não vou conseguir achar agora. Como é que eu faço? Eu divido o meu cabelo ao meio. Tá vendo? E aí, por exemplo, entradas. Eu tô cheia de fio branco hoje. Então, né? Até eu pintar, eu tenho que usar um topo. Uma lace. Alguma coisa pra facilitar meu dia a dia. Ou maquiagem capilar. Eu tenho os cinco tic-tacs, né? Eu fecho dois tic-tacs aqui. Os dois na lateral. E o último aqui atrás. Ó, tá vendo como ela tá presa? Ele não tem como cair. E ele é muito leve. Então, ele não vai tensionar o meu fio de cabelo. Ele não vai ficar puxando. Ele não vai arrancar. Não vai pesar. Justamente porque ele é muito leve. Ele tem esse caimentinho aqui, ó. Caimentinho. Esse caimento pra dentro. Mas, se eu quiser, eu passo chapinha e deixo ela mais lisinha. E daí combino com as minhas pontas. As minhas pontas estão mais lisas, ó. Esse topo que eu tô usando é um pouquinho mais escuro que o meu cabelo. Mas tem da mesma cor do meu. E tem várias outras maravilhosas. Mas olha só. Que show. Ai. É muito fácil. É muito fácil. Então, tu usa, por exemplo, só um topinho. Já dá um up no teu cabelo. No teu look. E não vai aparecer aquele frisado. Não vai aparecer o teu fio branco, né? Mais ralinho. Aquele couro cabeludo brilhando. Não. Uma pecinha dessas aqui, ó. Então, resolve. E aí, vou dizer pra vocês que topos nós temos. Uma infinidade de modelos de topos. Topos com lace. Topos maiores. Menores. Com franja. Com franja. Chama as consultoras. Que elas estão todas aqui. Que elas vão te dar essas dicas. Aí, vou mostrar pra vocês as fotos. Ou então, vai lá. Vai lá na loja. Fecha hoje às 18h30. E amanhã já abre às 10h. E aí, vai lá conhecer. Tem um universo inteiro. Isso aqui é uma pontinha do espelho. Vou fazer um rabinho aqui pra mostrar o rabo pra vocês. Júlia, tu botou o valor no topo ali? Ó, top of the head. Ele tem lace, né? A construção dele. O Tic Tac tem um pequeno silicone. Então, ele dá uma agarradinha no cabelo. Ele não pesa. Eu falei, pesa, né? Tem um terço. Pesa um terço do... Em relação ao cabelo humano. Tem uma tecnologia nesse fio que é único. Não é fio orgânico. Não é fio futuro. Não é fio... Não, é fio True to Life. Patenteado da marca da Raquel Elche. E ele, então, olha, é absolutamente perfeito. Tendo a lace, ele... Tendo tão leve, ele tem o caimento melhor. Então, tu não vai ficar com uma peça desconecta do teu cabelo. Não. Tudo vai ficar junto. Tudo vai se misturar justamente por causa da leveza e dessa confecção. Ele tem um silicone aqui do lado. Então, isso aqui. Contato com o teu couro cabeludo. Como o teu couro cabeludo é mais quente, né? Isso vai se mudar. É assim que funciona. É um... É tecnologia, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o rabo de 60 centímetros de comprimento. Vamos ficar lá. Como é que é? Agora eu esqueço o nome da pessoa. Ai, deixa eu ver. A cantora aquela ajuda que usa o rabo comprido. Vete. Ai, vete sangalo. Já me chamaram de vete sangalo. Ai, que assim é uma felicidade. Então, esse aqui é o rabo de cavalo liso. É um fio inteiro. Eu vou mostrar que o acabamento dele é perfeito. Temos lá na loja também com piranha. Temos o repicado, o mais curto. Tem de tudo que é jeito, tá? Mostrei aqui pra vocês. Tá vendo que esse loiro, ele tem as pontas mais claras. Olha que linda. Gente, moda é comunicação. É como a gente quer que as outras pessoas nos vejam. É como a gente quer se apresentar. Então, quando a gente pensa em moda, não quer dizer que todo mundo hoje, por exemplo, eu falei na live passada que o jeans tá na moda. Não quer dizer que a gente vai estar inteira de jeans. Não. Mas a gente pode usar um acessório de jeans. A gente pode usar alguma coisa que fuja daquele básico. São oportunidades que a gente tem de fazer uma coisa diferente, um look diferente. Então, tu pode usar uma roupa mais básica, mas usa uma bolsinha jeans, por exemplo, né? Ou um sapato jeans. Investe em uma peça, em um acessório, um brinco, talvez, que tenha alguma coisa, um cinto. E aí, tu vai estar te comunicando com a moda, te comunicando com as pessoas de uma forma muito mais atual, muito mais fashion, muito mais chique, né? E vai sair daquele básico. Então, tu vai ter uma comunicação melhor, tu vai ter uma representatividade melhor, tu vai estar muito mais in. Agora, você fala muito isso, eu adoro isso. Usando, então, acessórios, né? As franjas, a transparência. Eu falei muito a transparência do preto com transparência, com brilho. Isso tudo, né? E tá na moda. São coisas que a gente pode usar a nosso favor. Graças a Deus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, eu fiz o meu rabinho. E este rabo aqui, ó, ele tem um acabamento impecável e perfeito. Se tu achar, ah, é muito complicado, gente, não é complicado. Mas, tem um vídeo mostrando aí nas redes. Mas, se vocês quiserem, tem um com piranha também. Eu pego este dentinho aqui, olha aqui o tamanho do rabo, e vou colocar na minha borrachinha. Tá? Então, ele está preso. Como ele pesa um terço em relação ao cabelo humano, posso ficar aí o dia inteiro batendo esse cabelo e não vá me puxar, né? Não vou sentir dor de cabeça, dor na nuca, nada. Aí, eu fechei e ele tem um velcro com essa faixa lateral, que é onde eu vou fazer o acabamento. Aquela, aquele truquezinho de como a gente pode cobrir a borrachinha, né? No nosso cabelo. Só que daí, fica mais Halloween do rabo quando a gente tira aquela faixinha do lado. Vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Agora, eu uso muito rabo de cabelo. Dependendo de onde eu vou, dependendo de como é que eu quero, né? Olha só, eu me sinto muito mais jovem. Se eu põe uma franja, então... Ah, meu Deus, eu tenho que mudar até o RG. Olha que show. E aí, ó, esse rabo tu vai usar sempre que tu quiser. Maravilhoso. Meu cabelo aqui, ó, tem que fazer uma chapinha nele pra ele misturar, porque eu tô botando peruca, tirando os laces e tal. Mas ele mistura super bem. Já fiz com esse rabo aqueles bubbles, sabe? Eu botei as borrachinhas invisíveis e fiz os bubbles. Tá lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver as fotos, porque eu posto muito looks de moda, dicas, né? Como a gente pode atingir aquele objetivo, aquele efeito na moda. A gente fica mais jovem, a gente fica mais atraente, a gente fica... Enfim, né? Depende de... O que que tu quer? Tu quer sensualizar? Então, bora lá. Ah, quer ficar mais jovem? Quer aparentar? Isso a mulher também tem muito, né? A gente tem que, às vezes, aparentar, ser mais jovem pra dar mais credibilidade no que a gente fala também. A gente tem muito jovem aí, né? Que tá trabalhando e que são super conectados, super ligados. Então, a gente também tem que se comunicar com eles. E a gente pode se comunicar através da moda. E através de um cabelo perfeito como esse, né? E esse cabelo, eu vou dizer pra vocês, teria que fazer muito mega rara, e teria que investir muito pra ter esse cabelo. E eu posso usar sempre que eu quiser. Posso... Eu, no meu dia a dia, uso mais curto, mais compriso. Então, eu tô sempre variando de uma forma super rápida, né? Super fácil. E eu uso lace, eu uso... Enfim. A gente veste também a roupa e a moda pra várias finalidades, né? Pra nos trazer vários... Nos agregar muitas... Muitas virtuos de qualidade. Mas a gente também se veste pra mostrar a nossa personalidade. Por isso que eu falo dos grupos, que existem vários grupos diferentes. As pessoas que usam o grisalho, as pessoas que gostam de vestidos mais justos, as pessoas... As magrinhas, mas não sei o quê. As gordinhas, enfim. Tudo isso, né? Tem as tribos. Graças a Deus que tem, né? Que daí a gente pode se identificar com o que a gente quiser. E aí a gente consegue... Existe tanta moda também, né? Pra todas essas tribos. A gente pode usar e a gente tem... A gente vai se encontrar em uma delas. E aí, mostrando a nossa personalidade, a gente vai ter facilidade se a gente usa um acessório como esse. Tu não vai conseguir atingir aquele teu objetivo com o teu cabelo magrinho, ralinho e fraquinho. Tu vai conseguir, sim, usando um acessório como esse. E aí eu não falo só de lace, eu falo dos acessórios todos. A lace, eu vou dizer que é um perigo. Porque depois que tu usa a primeira vez, é um vício. Nunca mais deixa de usar. Mas, né? A gente pode começar com um coquinho meio pequenininho também. Então, pessoal, boa semana. Segunda-feira que vem eu vou falar aí dos pilares da elegância e vou mostrar outras laces, fazer um pupurri de laces aí e de acessórios como esse. Uma ótima semana! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!